Vamos lá, assim ó Porque você não quer ficar comigo Eu sou louca por você Porque você não quer ficar comigo Me alivia essa mania de você Porque você não quer ficar comigo Eu vou, eu vou, eu vou Porque você não quer ficar comigo A primeira vez não passa Não parece ter um fim Esses sonhos de ver você de novo aqui As vezes eu sei que eu vou começar É preciso se querer Retentar, retentar Só mais uma vez Eu sei que nós sempre podemos mudar Vem tentar, mas por uma vez Vem tentar, só mais uma vez Seus dores coloridos Me fazem repetir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Meu cabelo é enrolado Porque todos querem enganitar Todos querem enganitar Eles estão amados de lado Nado, nado Também querem enrolar Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu O sol não apareceu E eu sou o que? Eu sou a soma em você Será minha o que? E eu me queira levar Certa, o nosso amor Saúde, o nosso caminho Certa, além do infinito E eu vou voar Fazer isso com você Vem, tá bom, é? Aqui, tá bom E nós já falamos Como é que é? Oi, é, foi, é Ora eu te amo Quem quer o canto Vem, tá bom, é? Aqui, vem, tá bom, é? Vem, tá bom, é? A gente vai embora Vem, tá bom, é? Vem, tá bom, é? Vem, tá bom, é? Olha, é, é, é? Vem, tá bom, é? Vem, tá bom, é? Vem, tá bom, é? Vem, tá bom, é? Não, não, é mentira Vem, não, é? Vem, não, você já pede a terra Vem, eu, não, eu tô E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.